MÚSICA A gente pega os 3 ali porque a gente oficialmente 30 anos fazendo aqui Mas a gente já vem de antes E aí Respeito nosso cabelo Bora lá Espera que a gente tá fazendo a contabilidade da verba ali Tira esse veredinho Não esquece o ingresso Agora a gente vai ver o governo Bora, Jô Peço Ninguém tá pior que aqui, bora lá Vamos arrombar, vamos arrombar MÚSICA No mercado municipal O Onun Música 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 Cundiganeiro, é longe de um barajão Cundiganeiro, é longe de um barajão Cundiganeiro, da pinta, da praça, não só quero embora Paralê, quero ver o que eu quero agora não chegue a sal Paralê, por mais ela dá aquele chão, esperança Carena, cundiganeiro, é longe de um barajão Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Ouça, a onda que vem do mar Ouça, o barulho na minha aldeia Na lua cheia, toda a vida vai festejar Ouça, o que eu sou dessa semelha Ouça, a onda que vem do mar Ouça, o barulho na minha aldeia Na lua cheia, toda a vida vai festejar Tudo bateu, tudo bateu, tudo bateu Ouça, o barulho na minha aldeia Ouça, a onda que vem do mar Ouça, o barulho na minha aldeia Na lua cheia, toda a vida vai festejar Ouça, o que eu sou dessa semelha Ouça, a onda que vem do mar Ouça, o barulho na minha aldeia Na lua cheia, toda a vida vai festejar Da lua cheia, toda a vida vai festejar Continua, continua Continua, continua Vai que o trato tá gostoso, tá gostoso, nunca não E se não tiver gostoso, faz demais emoção Vai que o trato tá gostoso, tá gostoso, nunca não E se não tiver gostoso, faz demais emoção Tá gostoso, tá gostoso, faz demais emoção Vai que o trato tá gostoso, tá gostoso E se não tiver gostoso, sai de uma emoção Tá que satisfaz, gostoso, não é gostoso, eu nunca não E se não tiver gostoso, sai de uma emoção O transporte é uma droga, a gente está no seu tempo Se a mão é que chora, se tome a mão, se tome a mão, se tome É de graça, dá um grito, e faz a conexão Seja braço, seu feliz Melhorada a condução, tá que, tá que, tá gostoso, tá gostoso, eu nunca não E se não tiver gostoso, sai de uma emoção Tá que satisfaz, tá gostoso, eu nunca não E se não tiver gostoso, sai de uma emoção O transporte é uma garota, não consegue nem cantar Se a mão é que chora, se tome a mão, se tome a mão, se tome a mão E se não tiver gostoso, tá gostoso, eu nunca não Tecedor pra uma cozinha, você vai gostar mesmo, eu nunca não A gente vai achar A gente vai achar Mais uma Eu vou A gente vai achar Obrigado, meu povo! Vamos cuidar dos amostros Que é igual patrimônio da humanidade Obrigado! Obrigado!